Esse papel social, fundamental na formação da mão de obra, não poderia ser melhor representado do que pela companhia Zafari. Assim como os antepassados que forjaram a economia, a cultura e a gastronomia de Pedro e da Serra. Francisco José e Santina Zafari, patriarcas do grupo Zafari, devem estar honrados, aplaudindo o trabalho dos filhos e do neto. Aqui temos o neto Lourenço Zafari, neto de Francisco e Santina Zafari. Estão aplaudindo vocês, lá no céu. Parabéns à família Zafari e aos seus pais de 12 mil colaboradores. Estamos hoje aqui no Ranque Agas 2023. O grande destaque aqui é o grupo Zafari. Estamos aqui com o Alberto Freitas, diretor de comunicação e relações institucionais do grupo Zafari. Dois prêmios. Falar sobre a emoção hoje de seu grande destaque aqui no Ranque Agas 2023, o grupo Zafari. Bom, Sérgio, bom te rever. É sempre importante o reconhecimento da Agas, uma instituição muito séria, na liderança do Antônio Cesar Longo, fazendo um trabalho maravilhoso em nome do nosso segmento. E o grupo Zafari fica muito feliz com esse reconhecimento, onde nós temos um destaque do desempenho econômico, em função das nossas performances, mas também o mais importante, neste momento, também é o destaque desse prêmio social. Eu acho que essa responsabilidade social que o Zafari está sendo destacado é um compromisso da nossa empresa com o ambiente, com o público interno, com o público externo. É um conceito de uma empresa de valor que nós lutamos muito por isso. Alberto, a gente vem acompanhando o desempenho do Zafari. É um desempenho fantástico. Mas eu gostaria que nós nos atendamos sobre o primeiro lugar, porque é um setor extremamente competitivo, grupos fortes que estão entrando e vocês bravamente mantêm o primeiro. Como é que é manter o primeiro lugar num setor tão competitivo que é o do supermercadista? É simples, Sérgio. É simples, é fazer cada vez melhor. Esse é o nosso subjetivo. É o jeito Zafari de ser e de fazer. Sempre foi assim, desde a fundação, com o Sr. Francisco, Dona Santina e todos os nossos colaboradores. Hoje, quase 14 mil colaboradores pensam, acreditam, estão engajados nesse projeto de fazer cada vez melhor o nosso trabalho. E o cliente que julgue com quem vai escolher. E nós trabalhamos para ele e por eles. Alberto, o que nos chama a atenção é o espírito transformador. Esse espírito que transforma, que conecta a empresa ao consumidor. O prêmio de responsabilidade social é muito... Vocês deixam um legado, não só para o setor, mas também para o estado do Rio Grande do Sul e o Brasil, né? É, na verdade, é um reconhecimento, porque há um trabalho, um projeto nesse sentido. Mas, acima de tudo, nós temos que ter o respeito ao ser humano, a dignidade humana. Seja ele nosso cliente, seja o nosso fornecedor, as nossas relações. A essência do Grupo Zafari, ela está pautada por esse lema, respeito ao ser humano. A sua dignidade para nós é o caminho do sucesso. Bom, só me resta, então, uma frase do nosso Rio Grande do Sul, que sirvam as façanhas do Grupo Zafari, hoje, como grande destaque, dois prêmios. Prêmio de melhor desempenho em primeiro lugar e também o Prêmio de Responsabilidade Social de Modelo Antônio da Terra. Obrigado, Alberto. Obrigado a vocês e muito obrigado a razão mais importante, ou seja, a razão da nossa existência. Os nossos clientes. Obrigado a vocês.